Antes do início da sessão plenária, uma comitiva de representantes da maçonaria fez uma visita institucional ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Crisfilho. No plenário, Valdemar Macedo, o projeto de lei de autoria da deputada Flora Isabel do PT, que institui o Dia Estadual do Maçom, foi aprovado um reconhecimento ao trabalho da instituição maçonaria. A maçonaria, ela é comemora todo dia 20 de agosto, ela é comemorada nacionalmente o Dia do Maçom. Nós resolvemos oficializar, através da deputada Flora Isabel, o dia 20 de agosto. E estamos muito felizes, é uma data histórica para nós hoje, vai ficar no calendário do Estado o Dia do Maçom. Historicamente, a maçonaria sempre esteve presente nos momentos de grande repercussão geral no país, como a independência do Brasil e a proclamação da República, por exemplo. E a Assembleia Legislativa Piauiense aprovou o dia 20 de agosto como o Dia Estadual do Maçom. A maçonaria tem tido papel importante na condução da vida democrática do nosso Estado e do nosso país. Quem não se lembra dos grandes feitos da maçonaria no nosso Estado e no nosso país? Dizer que a maçonaria esteve presente em todos os momentos importantes desse país. Na abolição da escravatura, na independência do Brasil. Em todos os momentos, a maçonaria foi uma instituição que liderou esses movimentos. Rubem Martins, do PSB, repercutiu na sessão plenária uma audiência que teve no Ministério do Meio Ambiente em Brasília para tratar dos tributos destinados ao Piauí na energia eólica. Tivemos ontem com o deputado Atralira e o deputado Rodrigo Martins na comissão de meio ambiente. E constatamos também com o deputado Júlio César que já protocolou a PEC. Então nós esperamos que com essa PEC alterando a legislação, se possa sim ter uma repartição de recursos para o governo do Estado e também que fique aqui parte da energia produzida no Estado do Piauí. E a Assembleia Legislativa aprovou a concessão de quatro títulos de cidadania piauiense. Um deles foi de autoria do deputado Severo Eulálio, do PMDB. O Alisson é conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Pessoa humilde, que tem grandes relevantes prestados ao Estado do Piauí. Pessoa que estudou bastante, é concursada aqui no Estado, tem formação na área de contabilidade, formação na área do direito, tem mestrado, está estudando para fazer um doutorado, tem contribuído bastante com o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. E o líder do governo, o deputado João Dideu Souza, do PT, destacou o esforço concentrado do Poder Legislativo para todas as votações antes do recesso parlamentar. Nós vamos fazer um esforço concentrado para terça-feira a gente ter que, vamos dizer assim, uma limpa geral nas matérias, sobretudo aquelas que precisam ser votadas ainda agora nesse semestre, como a LDO. E na terça, nas comissões técnicas, depois no plenário e na quarta-feira. De forma que a gente espera que até quarta-feira a gente possa estar limpando a pauta aqui na casa.